Muito boa noite! Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Eu quero agradecer aqui ao Universal Music, a minha gravadora. Música Uou, adeus! Mais um projeto lindo concluído, final aqui do ensaio aberto 3. Aproveitamos para fazer uma live e lançar o meu novo EP, Onde Está Deus, aqui em São Paulo. E aqui, olha quem estava na plateia. Meu maior motivo para cantar, para zafar, foi muito especial. Esse repertório a gente estava segurando para o lançamento digno desse trabalho. Graças a Deus deu tudo certo. Mais de 12 mil pessoas acompanharam esse projeto lindo e estou muito feliz. Estou indo para casa muito agradecido a Deus, agradecido pelo Universal. Agradeço a Deus por essa gravadora, por todo mundo, pela minha equipe. Wilson, agradece também, meu filho. Vai! Obrigado a todo mundo. Tamo junto. Em breve, disponível em todas as plataformas digitais, saio aberto 3. Valeu! Música 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 Música